E aí rapaziada, como é que cês tão? Beleza? Aqui quem fala sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Weasley E galera, hoje eu vou trazer duas notícias pra vocês, envolvendo Neto Gasparzinho e Fabrício Pancadinho E antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve a Edilson Souza, velho, na cidade de Três Lagos, Mato Grosso do Sul E toda a galera de Camacan também, velho, que sempre tá ligado no canal Emerson Weasley Então deixa de mais nem menos, roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Rapaziada, no último final de semana foi a inauguração do projeto Alô Comunidade do cantor Fabrício Pancadinho Um projeto que tem como objetivo de levar todas as crianças pra aquele espaço Pra que as crianças não fiquem no mundo das drogas e grandes outras coisas que nós vemos acontecendo no dia a dia O Fabrício Pancadinho fez isso pela comunidade Eu particularmente gostaria de parabenizar de verdade o Fabrício Pancadinho por essa iniciativa Porque é bom demais, e ainda nessa inauguração eu vou tocar a participação mais que especial de Léo Dumont De Lambaçalha, velho, isso foi muito lindo que eu gostei de ver Então eu vou deixar umas fotos aí pra vocês poder ver em um vídeo do Fabrício Pancadinho por Lambaçalha Eu vou lá E aí galera Bota a cara, rapaz, velho Olha quem chegou Lambaçalha, velho, entendeu? Vamos misturar a paz Valeu Explodiu o papai, olha quem chegou branco na área, papai Salve galera, hoje eu vim aqui visitar o projeto de Fabrício Pancadinho Alô comunidade que tá aí resgatando essa galera massa Essas crianças que não podem ficar na rua E esse cara aqui tá fazendo esse projeto maravilhoso aí Alô comunidade, o cafajeste tá junto, misturado aí, viu? Olê, olê O cafajeste da Lambada chegou, bebê Aqui é de verdade, aqui é favela pura na veia Bum, explodiu o papai Galera, assim, de verdade, velho, eu gostaria mesmo demais de parabenizar essa iniciativa E muito lindo você ver a alegria ali do Fabrício De poder, assim, fazer esse projeto pra comunidade Porque eu acho que a comunidade cada vez mais precisa desse tipo de coisa Eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição Pra que vocês queiram ir lá ajudar no projeto do Fabrício Pancadinho Porque nós sabemos que as crianças é o sonho de hoje e o futuro da manhã Então, Fabrício Pancadinho, parabéns aí por sua iniciativa E nós queremos ver isso cada vez mais dos cantores Então, essa foi a notícia do Fabrício Pancadinho E aquele salve lá Outra notícia de hoje, gente, é do cantor Neto Gaspazinho Que usou suas redes sociais para divulgar que está vindo um novo CD gravado em estudo Mas na sua legenda da postagem teve umas coisas que ele postou Que deixou os fãs meio que curiosos Eu vou ler aqui pra vocês Enquanto muito, ainda continuo tentando me copiar Eu procuro evoluir Pois, Deus me deu meu dom E com esse dom, procuro melhorias Venho aqui avisar todos meus fãs, amigos e parceiros E principalmente minha família Que sempre esteve do meu lado Vem o novo CD do Gaspazinho Para revolucionar mais uma vez o mercado musical Enquanto as cópias, tome vergonha e procura ser alguém Porque eu sou o Gaspazinho, o único Triste de ver artistas fracos De mentes desperdiçadas Talentos sendo simples, réplicas E pior, se ilude achando que sou eu E assim cara, de verdade Todos nós sabemos que surgiram várias bandas Com o nome Gaspazinho Mas todo mundo sabe que o Gaspazinho original É o Neto Que ali em 2013 fez aquele grande sucesso E assim, eu vou mandar um recado Para essas pessoas, velho Que fica querendo imitar o Neto Porque todo mundo já sabe Os fãs já sabem que o original é Neto Mas também passando para avisar vocês Que saiu uma nova música aí do PH Junto com o MC Culpado A música é top demais, velho Eu gostei Eu vou acabar esse vídeo escutando essa música E se você gostar desse vídeo Deixa o like, compartilha Se inscreva aí no canal E me segue lá no meu Instagram MC YouTube Pois lá você fica sabendo Antes mesmo de o vídeo ser postado E obrigado por assistir o vídeo até aqui Fica agora com a música de PH e MC Culpado